O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estais pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim, conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares, aqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como resgate em favor de muitos. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria a festa de um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. São Tiago, filho de Zebedeu, ou também conhecido como Tiago Maior. Entre os doze que nosso Senhor chamou, privilégio, Jesus chamou dois Tiago. Um, filho de Alfeu, o menor, e o outro, filho de Zebedeu, que eles colocaram, então, maior. Por que um maior, outro menor? Uns falam pela estatura, outros falam porque Tiago, filho de Zebedeu, era mais velho do que o filho de Alfeu. De fato, o Tiago, que celebramos hoje, ele era doze anos mais velhos do que Jesus. Então, para distinguir entre um e outro, mais fácil falar, maior, menor, do que ficar falando sobre o nome. Mas, vamos lá. Quem foi este homem que nós não conhecemos tanto sobre a sua vida apostólica? nós conhecemos São Pedro, São João, o apóstolo dos apóstolos também, dos gentios, Paulo, mas, quem foi Tiago, filho de Zebedeu? Ele foi um dos que nosso Senhor chamou, um dos quatro primeiros, que Jesus chamou, ali, onde eles estavam pescando. Jesus chamou, de dois a dois, chamou Simão, e André, os dois irmãos. E andando um pouquinho mais para frente, chamou, João, e Tiago. João, então, São João, é irmão, de Tiago, filhos de Zebedeu, e filhos de Salomé. Hoje não aparece, mas, a mãe, que está suplicando para o filho aqui, é Salomé, parentes de nosso Senhor. E aqui começamos a ver algo extraordinário, na vida desse apóstolo, como de todos os apóstolos. Ao ouvir o chamado de nosso Senhor, eles tomam uma decisão, de romper com tudo aquilo, que, com a vida antiga, a primeira conversão. eles deixam tudo. Não importa. Eles não estão preocupados com o papai, com a mãe, eles não estão mais preocupados com os amigos, eles estão preocupados com uma coisa, a seguir em tudo o que diz o Mestre. eles não estão nem preocupados com o Mestre. Eles não estão nem preocupados com o Mestre. E isso deveria ser para nós. Cristãos, um cristão verdadeiro, não está preocupado com a valorização que o outro vai dar para você. Pouco me importa se eles estão me amando, me odiando, mas eu devo seguir em tudo aquilo que o meu Senhor está falando. eu devo e primeiramente saber de que existe uma luta externa, que nós iremos ver que aconteceu, mas existe uma luta interna dentro de nós. os apegos, as paixões desordenadas, os vícios, ali, os pecados veniais. pouco me importa se as pessoas irão me agradar ou não. Eu devo romper com tudo aquilo que me impede de me unir a nosso Senhor. Senão, que apóstola é você? Que apóstola é você? Que está mais preocupado com o like que alguém vai te dar do que a vida, ou melhor, o convite para beber do cálice que Nosso Senhor bebeu. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com a vida desse apóstolo é de que ele não está preocupado se as pessoas vão gostar dele ou não. Ele está preocupado com uma coisa. Eu vou estar com o meu Senhor. E, de fato, ele foi privilegiado. Tiago, São Tiago, que depois ficou conhecido como São Tiago de Compostela, foi privilegiado porque Nosso Senhor, nas ocasiões mais importantes, chamou ele para o monte da transfiguração. Lá estava Tiago. para ver a glória que um dia aqueles que se uniram a Nosso Senhor verão. mas também não poderia ser diferente. Ele chamou para o Jardim do Getsemane para ver também o que eles iriam pedir, o que ele pediu no Evangelho de hoje. Ele viu ali a cura. Então, nós vemos aqui que era um dos discípulos, um dos apóstolos íntimos de Nosso Senhor. Ele que viu a cura da sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo. E tudo isso fez com que esse apóstolo fosse crescendo em um amor tão grande para entregar a vida. Ninguém entrega a vida se não é por um verdadeiro amor. Ninguém vai entregar a vida se você não está unido àquilo na qual você quer entregar a vida. São Tiago, então, conhecia Nosso Senhor intimamente. E você, conhece Jesus intimamente? Ou só conhece de ouvir falar? Você tem tido a vida de oração? Que na vida de oração, Nosso Senhor vai sempre fazer um convite. Que a gente, ó, quer fugir dEle. Mas Nosso Senhor nos chama a essa intimidade também. Para ficar com Ele. Mas não só ficar com Ele, né? Como nós gostaríamos. Senhor, é tão bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas e deixa o restante se acabar aí. Eu estou contigo e pronto. Não foi bem assim na vida do apóstolo. Tiago, que era chamada à intimidade com Nosso Senhor, depois começou a beber o cálice amargo. E é um dos convites que Jesus sempre vai fazer na nossa oração. Nós poderíamos sempre questionar na nossa vida, quando nós formos rezar. E se nós fôssemos sinceros para saber responder, sim, Senhor. Mas o que é esse cálice? Porque a vida de São Tiago, que foi martirizado, foi privilegiado de estar com Nosso Senhor por uma coisa. Foi o primeiro a ser martirizado. A sua vida apostólico. A sua vida apostólica é pouca que ele, de fato, queria beber o cálice o quanto antes e voltou para Jerusalém. E o rei Herodes Agripa, para agradar a população, começou, então, a martirizar, a perseguir os cristãos. E o primeiro foi São Tiago. São Tiago, então, foi condenado e foi ali decepado à sua cabeça. Mas antes do seu martírio, o seu condenador, o seu acusador, viu que ele, de fato, era um homem de Deus, se arrependeu, pediu desculpas a ele e abraçou a fé. E aquele homem que o acusou, foi, então, também, junto com São Tiago, para morrer. E São Tiago falou, a paz esteja convosco. Porque ele deu a vida, mostrou para aquele homem o que era a verdadeira vida. São Tiago, então, nos chama a reconhecer este cálice que Nosso Senhor nos chama diariamente. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Nós sabemos que todos nós temos pequenas e grandes tribulações. interiores e exteriores. Mas ficamos pelas interiores, que nós, às vezes, queremos fugir dela. Quando chega a tribulação, quando chegam os momentos difíceis, qual é a sua atitude? De chorar como uma criança e espernear? Jesus, tira isso de mim. Ou de falar, Senhor, eu quero beber até a última gole, até a última gota. Porque o Senhor bebeu todo o cálice por mim. Senhor, que os meus tormentos façam de fato com que eu participe da sua paixão. Senhor, como eu serei um verdadeiro apóstolo, uma verdadeira apóstola, sendo que eu quero fugir sempre dos momentos difíceis da minha vida? Com aquela questão de, ai, coitadinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas olha lá, você não é um cristão. Você não é um homem de Deus? Você não é uma mulher de Deus? Dê a sua vida para alguém. Entregue os seus sofrimentos para amar uma pessoa, para salvar uma pessoa. Quando nós, de fato, reconhecer o grande convite, podeis beber o cálice que eu vou beber e assumimos esse cálice para nós, nós iremos ver a grande diferença de um cristão. Porque ele, de fato, está seguindo o próprio Cristo. Ser cristão e não ter sofrimento, desculpa, não é um cristão. Se o próprio Cristo assumiu o sofrimento por causa de nós, e bebeu até o último gole do cálice amargo, um cristão que não quer abraçar o sofrimento, não sei o que está procurando na vida. Digo isso por mim. Porque quando está lá o sofrimento batendo, toque, 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 com o nosso desejo, ó, fugir, não tem ninguém em casa. Mas, nosso Senhor pergunta, podeis beber? Vai beber até o fim? Vai se unir a mim na paixão? Ou vai também me abandonar quando as coisas ficarem difíceis? que São Tiago, este primeiro apóstolo que bebeu o cálice até o fim, interceda por nós. Mas, Padre, é difícil. Eu sei que é difícil. Por isso, nós precisamos suplicar. Senhor, tantas e tantas vezes, eu quero fugir. Eu não quero o sofrimento na minha vida. Eu não quero o sofrimento na minha família. Eu não quero o sofrimento interior. Senhor, mas o Senhor bebeu o cálice por mim. Está em minha graça também de beber pelo Senhor. Eu quero me unir a Ti. Porque quando começar as perseguições exteriores, eu terei uma fortaleza que não é minha. Não é uma fortaleza puramente humana. Mas uma fortaleza que vem de Ti. O Senhor que sustentou este apóstolo, o Senhor me sustentará também. Veja de que se você colocar na sua oração, sempre, no finalzinho, posso beber de fato do cálice que nosso Senhor bebeu, e você responder verdadeiramente, você vai ver a grande diferença. Sim, Senhor, eu posso. Abraçarei o sofrimento por amor a Ti. Porque eu quero me unir. Que São Tiago, o grande apóstolo de nosso Senhor, que se entregou por generosidade, um grande amor, interceda e faça o que nós também tenhamos um verdadeiro amor ao ponto de entregar tudo nas mãos de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.